Muitos vão falar que foi fácil, mas não puxa o fundamento Quando passar de nave do ano, vou ver só os olhos mais que pequeno Vários querendo contar minha história, sem mesmo conhecer Mas puxa lá no passado com as dificuldades, passei pra crescer Já fui muito criticado, até mesmo discriminado Mas nunca desisti, nunca perdi o foco, Deus é meu lado Sigo na minha coelha, batalha de vida, diante o progresso Não é querendo desmerecer, não é querendo se achar É que para vencer nessa vida tu tem que muito batalhar Não é querendo desmerecer, não é querendo se achar É que nessa louca vida nada é fácil se conquistar É que nessa louca vida nada é fácil se conquistar É que nessa louca vida nada é fácil se conquistar É que nessa louca vida nada é fácil se conquistar Então solta a parte da CK Muitos vão falar que foi fácil, mas não puxa o fundamento Quando passar de nave do ano com o sol, os olhos não é que pequeno Vários querendo contar minha história, sem mesmo conhecer Mas puxa lá no passado com as dificuldades, passei pra crescer Já fui muito criticado, até mesmo discriminado Mas nunca desisti, nunca perdi o foco, Deus é meu lado Sigo na minha coerinha, batalha de vida, de progresso Não é querendo desmerecer, não é querendo se achar É que para vencer nessa vida tu tem que muito batalhar Não é querendo desmerecer, não é querendo se achar É que nessa louca vida nada é fácil se conquistar Não é querendo desmerecer, não é querendo se achar É que para vencer nessa vida tu tem que muito batalhar Não é querendo desmerecer, não é querendo se achar É que nessa louca vida nada é fácil se conquistar É que nessa louca vida nada é fácil se conquistar Então solta a parte da CK Então solta a parte da CK Diretamente Restante Love Fuck 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 Obrigado.